GP São Paulo de Fórmula 1 agita o fim de semana. Vamos rever todos os detalhes desta corrida fantástica no autódromo de Interlagos e o que de melhor rolou nos bastidores. Você está atrás de emprego? Não sai daí porque a gente tem dicas de concurso público em Praia Grande. E no quadro Momento Imobiliário vamos falar sobre Habit Seguro. O Tati Cidade começa agora. Boa noite, feriado da Proclamação da República. Em 1889 o Brasil deixava de ter o imperador. O povo brasileiro lutou pelo fim da monarquia. Nesse dia surgia a República, um Brasil de todos nós. Importante pensar o que estamos fazendo com o presente que nos foi dado. Não temos um imperador imposto, mas sabemos escolher nossos governantes. Acho que é um bom dia para uma reflexão. Bom, a gente começa o Tati Cidade de hoje falando da conquista dele, Lewis Hamilton, que venceu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Uma corrida de tirar o fôlego do começo ao fim. Olá, no SP Record de hoje você vai saber como está o movimento nas estradas na volta do feriado da Proclamação da República. Mais de 293 mil veículos desceram a serra para aproveitar os dias de folga na Baixada Santista. E ainda... Setor de turismo comemora bons resultados do feriadão e já mira no fim de ano para recuperar as perdas de 2021. Grave acidente com ônibus de turismo que seguia para o litoral deixou pelo menos cinco mortos. E os dias de alegria do menino Bruninho após ter sido atacado por torcedores no clássico entre Santos e Palmeiras. Ele foi coberto por uma onda de solidariedade e conheceu vários ídolos do futebol. Boa noite para você. Esse feriado atraiu milhares de turistas para a Baixada Santista. Bom para os comerciantes que aproveitaram esse bom tempo para faturar. E os hotéis também ficaram cheios. Olá, boa noite. A volta para a casa dos turistas no feriado com mais movimento nas estradas em 2021. Uma criança de 11 anos foi ferida por um tubarão em Ilha Cumprida, no Vale do Ribeira. Já está em vigor a lei que obriga síndicos e responsáveis por condomínios a denunciar casos de violência doméstica. E um dos torneios de surf mais tradicionais do país. Hoje teve a segunda etapa da tribuna de surf colegial. Agora no JT2. Fim de feriado da Proclamação da República com bastante movimento nas estradas. Temos imagens aqui de vários pontos da nossa região. Começando com o pedágio da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em São Vicente. Depois nós temos aqui, no outro diagonal, nós temos o pedágio da Cônego Domênico Rangoni. Quem vem de Guarujá, Bertioga, tudo parado para o motorista que tenta seguir em direção a São Paulo neste momento. Já no trecho de Planalto, o motorista encontra trânsito fluindo melhor, né? E temos ainda aqui a imagem bem no início do trecho de Serra. Do alto a gente observa um movimento bastante intenso. Como é que está a situação lá embaixo? Vamos conversar ao vivo com a repórter Luciana Moledas, que tem mais informações para a gente. Um movimento bastante carregado, né, Luciana? Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Mais uma semana começando. Vamos aos destaques do Jornal da VTV desta segunda-feira, 15 de novembro, feriado da Independência do Brasil. Homem é encontrado morto em terreno ao lado da casa dele depois de discutir com um amigo. Mais um crime bárbaro. Tia morta a facadas pelo sobrinho durante uma discussão. Ele teria roubado o dinheiro dela. E veja também, motorista do ônibus que tombou na rodovia Oswaldo Cruz, no trecho do litoral norte de São Paulo, no sábado de manhã, fala com exclusividade a nossa equipe. Pelo menos sete pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. Essa e outras notícias agora no Jornal da VTV. Um homem foi encontrado morto num terreno ao lado da casa dele depois de discutir com um amigo. Esse amigo é o principal suspeito do crime. Quem tem os detalhes é a Letícia Miyamoto. Os dois moravam e trabalhavam juntos aos finais de semana em uma casa que está em obras. E aí Obrigado.